Vou passar a mão na traga Tô atrás da mulherada, tô de cabeça zoada Hoje a noite é uma criança O sanfoneiro rasga o fôlego gemido Tá pra lá de enlouquecido, poeira sobe, o chão balança O sanfoneiro rasga o fôlego gemido Tá pra lá de enlouquecido, poeira sobe, o chão balança A mulherada libera, agita a galera Tristeza já era, na dança sou fera Essa loira arrebenta o meu coração Eu tô chonado, trevendo, tô enlouquecendo Tô quase morrendo e o trem tá querendo Domingo a morena que é minha paixão A mulherada libera, agita a galera Tristeza já era, na dança sou fera Essa loira arrebenta o meu coração Eu tô chonado, trevendo, tô enlouquecendo Tô quase morrendo e o trem tá querendo Domingo a morena que é minha paixão Vou passar a mão na praia, nem ter uma graxa na boca Tocar um pingão no peito, do jeito que a gente gosta Um batidão da viola no meu carro envenenado Vou rascando a madrugada, coração desarrumado Vou pra galera, tô atrás da mulherada Tô de cabeça zoada, hoje a noite é uma criança O sanfoneiro rasga o fole no gemido Tá pra lá de enlouquecendo Coeira sobe, o chão balança O sanfoneiro rasga o fole no gemido Tá pra lá de enlouquecendo Coeira sobe, o chão balança A mulherada libera, agita a galera Tristeza já era, na dança sou fera Essa loira arrebenta o meu coração Eu tô choronado, perdendo, tô enlouquecendo Tô quase morrendo e o trem tá querendo Dormir com a morena que é minha paixão A mulherada libera, agita a galera Tristeza já era, na dança sou fera Essa loira arrebenta o meu coração Eu tô choronado, perdendo, tô enlouquecendo Tô quase morrendo e o trem tá querendo Dormi com a morena que é minha paixão Dormi com a morena que é minha paixão Dormi com a morena que é minha paixão